Bom dia, amigos do canal Carro G, o canal do Bolão da Loteria, né, gente? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo, né, gente? Então, espero também que com vocês estejam maravilhosamente bem. Gente, hoje nós temos aí mega cena, né, gente? Trinta e dois milhões de reais. Eu preciso de dez participantes, gente. É dez participantes urgente, né, pra gente? Porque eu tô lançando o vídeo agora, então ainda não tem nenhum participante. Preciso de dez participantes pra gente tá fazendo essa mega cena aí, né? A gente tá fazendo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, com cinquenta reais cada participante, viu, gente? Pra gente tá participando aí, né, a trinta e dois milhões de reais, né, gente? Se ganhar é dividir por dez, né, gente? Então, assim, espero contar com vocês, com a sua sabedoria aí, né, Porque eu tenho certeza que vale a pena a gente tá aí arriscando aí cinquenta reais cada um de nós Pra que a gente esteja concorrendo aí a trinta e dois milhões de reais, né, gente? Mas cedo ou mais tarde é que as coisas acontecem. É quando a gente menos espera que você pisa no prego lá que tá na pava, né, gente? Então, gente, trinta e dois milhões de reais, mega cena hoje, tá? Quem já tem a conta já pode depositar. Quem não tem a minha conta vai estar na descrição do vídeo. Tanto o meu zap, quanto a minha conta poupança da Caixa Econômica E também o meu pix, né, gente? O meu pix do Nubank, tá, gente? O meu pix do Nubank vai estar também, tá? Então, assim, não, o meu pix não, o pix do meu irmão, né? Porque eu já enxerrei minha conta lá, então tô usando o pix do meu irmão lá no Nubank. Tá? Aí eu vou passar pra vocês aí, pra que vocês possam tá aí, se for caso, fazer transferência, tá? Então, cinquenta reais, tá, gente? Até as dezesseis, dezesseis e trinta horas, pra que a gente possa tá fazendo aí os jogos aí da mega cena de hoje. Trinta e dois milhões de reais. Muito obrigado. Tudo ótimo comigo. Tudo bem com vocês. Falou o Carlos G, o amigo. Vocês já sabem.